Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como está seu dia hoje, minha amada, meu irmão? Você já cumprimentou o seu irmão hoje? Já deu ele a paz? Você já abençoou seu filho, sua filha? Você já leu a palavra do Senhor hoje? É importante, amada. Nós leia a palavra do Senhor para que Deus venha falar conosco. A verdadeira revelação é através da palavra do Senhor. É importante que nós abençoamos nosso irmão, nossa irmã, a nossa parentela. É importante, meus amados, minha amada, que nós oremos pela vida dos nossos parentes. Pela vida da nossa família, do nosso vizinho, do nosso patrão, dos nossos empregados. É importante que nós oremos pelo esse país, pelos governantes desse país, para os nossos pastores, líderes, religiosos. É importante para que Deus venha abençoar cada um através da nossa oração. Meus amados, antes de nós tirarmos a palavra do Senhor hoje, vamos fazer uma oração, a oração que Jesus nos ensinou para todos nós. Coloca tua mão no coração neste momento, fecha os seus olhos, se você puder. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá em nós, hoje, o nosso pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrais-o do mal. Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus amados. Amados, abra a tua palavra agora neste momento. Abra a sua Bíblia neste momento. Vamos buscar de Deus uma resposta para o nosso dia de hoje. Uma bênção para o nosso dia de hoje. Para que nós podamos ter um dia abençoado pelo nosso Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Salmos 23. O Salmo 23 é um poema lindo sobre como Deus se relaciona com quem entrega a sua vida para Ele. Quando você se sente com medo ou preocupado, o Salmo 23 ajuda a ver que Deus está no controle e não vai falhar. Veja como Deus ama, cuida e protege você, nesse Salmo maravilhoso. No Salmo 23, 1 e 3, diz assim, O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Em vez de espartade me faz reposar e me conduz a águas tranquilas. Restora-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus, Ele dá a provisão e restauração. Deus é como um pastor que cuida de suas ovelhas com todo carinho. Se você ama Jesus, você é uma das ovelhas. Deus sustenta e ajuda você a encontrar tudo o que você precisa para viver. Ele também dá descanso e paz. No Salmo 23, 4, fala assim, Mesmo que eu andar por vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Temos que ter a proteção de Deus, meus amados e mesmas amadas. Assim como o pastor protege as suas ovelhas, quando tu passa por lugares perigosos, Deus cuida de você. Quando você enfrenta situações perigosas. Seu ensinamento nos guia e orienta, protegendo nossa vida na hora da dificuldade. Deus nunca nos abandona, meus amados. Temos que ter a proteção de Deus em nossa vida. No Salmo 23, 1, versos 5 e 6, fala assim, Preparais um baquete para mim, a vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. A fidelidade de Deus conosco é o tempo todo, meus amados. Deus é fiel conosco é o tempo todo. Deus abençoa as suas ovelhas. Se você é uma ovelha do Senhor, você é abençoado. Ele gosta de fazer coisas boas. Tem muitas bênçãos especiais para mim e para você. Mas a maior bênção de todas é a presença do amor de Deus em nossa vida, que nunca falha. Amados, Deus quando nos ama, nada falta para nós. Deus cuida de nós. Mesmo que o inimigo faz de tudo para nos abater. Se nós temos a proteção de Deus, meus amados, nada nos afeta, nada nos ataca. Porque Deus, Ele é fiel para nos guardar. Vamos orar. Vamos orar para que Deus venha cumprir essa palavra dEle em nossa vida neste momento. Feche os seus olhos. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Se é de dia, se é de noite, se é de madrugada. Não sei o que você está passando neste momento, mas o nosso Deus te conhece. O nosso Deus, Ele te sonda. Ele conhece os teus pensamentos, o teu coração. Ele sabe o que você precisa. Se levantarem contra a sua vida, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Se o seu inimigo fez algum mal por você, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é fiel. Se você é fiel a Deus. Mas como assim fiel a Deus? Através da oração. Através do louvor, da adoração. Se você é uma mulher, um homem, até mente a Deus. Teima a Deus. Deus é fiel para te guardar e te proteger de todo o mal. No nome de Jesus. Fecha seus olhos agora. Fecha seus olhos agora e começa a glorificar a Deus. Começa a exaltar a Deus neste momento. Que você vai ver transformações na sua vida. Como nós acabamos de ler esse Salmo 23. Deus nos guarda de todo o mal. Deus vai preparar um banquete para você na frente dos teus inimigos. Como está escrito em tua palavra. Deus nos guarda de todo o perigo. Amém. Grandioso Deus, eterno Pai. Deus forte e poderoso. Em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco minha vida diante do teu altar neste momento. Eu coloco a vida desse irmão, dessa irmã, neste momento, ó Pai, que está ouvindo essa oração. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor conhece nossos pensamentos. O Senhor conhece, meu Deus, meu Pai, as nossas necessidades. Mas nós te pedimos, Senhor, neste momento, ó Pai, que o Senhor venha entrar com previsão, meu Pai. E no meio de nós. Pai querido, Deus amado, o Senhor inimigo que o Senhor levantou contra a nossa vida, ó Pai. Que ele venha cair por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pai, como a palavra fala com o Senhor, é como um pastor. Que cuida das suas ovelhas, meu Deus, meu Pai. O Senhor é como um pastor que cuida das suas ovelhas. E nós, ó Pai, somos as suas ovelhas, Pai, que necessitam de cuidado. Não do homem, mas sim do Senhor. Que o Senhor nos livre, ó Pai, meu Deus e meu Pai, de toda enfermidade. Que o Senhor nos livre, ó Pai, meu Deus e meu Pai, de toda seta do inimigo contra a nossa vida. De todos os laços do inimigo contra a nossa vida, meu Deus e meu Pai. De todo levante, de toda fofoca, de toda inveja. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, meu Pai, de Tua campo, Teus anjos poderosos ao nosso redor, meu Deus e meu Pai. Que Ele venha lutar ao nosso favor. Pai querido, Deus amado, abençoa a minha parentela. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a parentela da minha esposa. Abençoa, meu Deus e meu Pai, meus familiares. Abençoa, meu Deus e meu Pai, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. Mãe, que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, operar o Teu poder e a Sua glória. Porque nós cremos, meu Deus e meu Pai, no Teu poder sobre as nossas vidas, meu Deus e meu Pai. Pai, quebra essas muralhas, meu Deus e meu Pai, que nos impede de caminhar. Não quebra, meu Deus e meu Pai, esse laço, meu Deus e meu Pai, que está nos atrapalhando de estar na Tua presença, meu Deus e meu Pai. Ô Senhor dos Exércitos, visita agora, papai, os hospitais. Visita, meu Deus e meu Pai, esse leito. Meu Deus e meu Pai, um que te vão enfermo neste momento, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor venha curar eles ali, meu Pai, naquele lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Pai, se o homem tem esse vírus, se esse homem tem AIDS, se esse homem tem câncer. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, meu Pai, repreende esse mal. Se for uma enfermidade espiritual, Pai, que já caiu por terra. Como um filho que já caiu por terra nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nós cremos em nossa vitória, meu Deus e meu Pai. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tem grandes bênçãos para nos dar, nesse dia de hoje, meu Pai. Pai, continua falando conosco, Senhor. Continua, meu Deus e meu Pai, falando conosco, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, que essa nossa humilde oração chegou diante de Ti, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. E eu creio que hoje Deus fez grande mudança em nossas vidas. E eu creio que hoje ouviu o nosso clamor, ouviu a nossa oração, o nosso louvor. E eu creio que, em nome do Senhor Jesus Cristo, que já deu ordem aos teus anjos, para nos guardar e nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Eu peço a vocês, meus amados, meus amados e meus irmãos em Cristo Jesus, compartilhem esse vídeo, porque eu acredito que há muitas pessoas necessitando ouvir essa palavra, ouvir essa oração. Você inscreve-se em nosso canal, para receber notificações, sempre que o nosso vídeo for postado aqui no canal. E assim eu agradeço você, e que Deus abençoe o seu dia. Que você tenha um dia abençoado, abençoado, o final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.